Você sabia que em Juiz de Fora mora uma das pessoas mais idosas do mundo? A TV Câmara cedeu as imagens para a Prefeitura, depois de ter ido até o bairro Araújo conhecer Geralda Martins Ferreira, a dona Lalade, muito querida pelos vizinhos e familiares. Gosta dos netos todos, lembra do aniversário de todo mundo, faz questão de dar presente para todo mundo. Não se tem certeza da sua idade de nascimento exata, mas é o ano de 1903 que consta em seus registros. Estima-se que ela tenha 118 anos, o que faz dela a segunda pessoa mais idosa do mundo e é considerada independente na maioria das suas tarefas. Muita gente se pergunta qual o segredo dessa longevidade. A Lalade nunca tomou remédio. Ela nunca tomou remédio para pressão, para diabetes, nada. Ela não toma medicação. É uma coisa que às vezes surpreende, que às vezes dá uma gripe, qualquer coisa, a gente leva ao médico. Os médicos ficam assim, sem entender isso, porque ela nunca tomou uma medicação. Praticamente independente. Ela não tem que ficar andando atrás dela e vigiando. Dona Lalade acompanhou tantas mudanças no mundo por mais de 100 anos e está vivendo sua segunda pandemia. Foi vacinada em sua residência pela Prefeitura de Juiz de Fora no mês de fevereiro e se mantém protegida e cuidada por todos os familiares. A PASFA de Juiz de Fora no canal